Olá meninos e meninos Hoje eu estou aqui no Pula Pula Para gravar um vídeo para vocês Gente, hoje é dia 24 Amanhã é dia 25 Amanhã eu vou para Portugal E se eu puder eu gravo o vlog E se eu não puder Eu gravo mesmo por partes A primeira parte, a segunda parte E a terceira parte, né? E a quarta, se tiver, né? Então olha, eu estou aqui no Pula Pula E desculpem se Eu demorei muito para gravar a vídeo Mas é que nós fizemos uma coisa diferente Sabe aquelas malas da Vitória? Então Meu pai decidiu que eu levasse Uma mala grandalhona, tá? Aquela que vai embaixo E depois Essa que vai embaixo Essa mala que vai embaixo As coisas da Vitória E eu decidi Como a mala vai embaixo Eu decidi também Levar a Clara A Clara está dentro da mala Meteu-me dó A gente colocou-la dentro da mala Mas se eu a quero levar Eu não podia ir com as duas na mão Porque eu já ia muito carregada Então, né? O meu pai deu-me uma mala grande E com tudo E aquela mala de cima Vão as minhas roupas E umas roupinhas da Clara Mas eu levo a sorte do meu nascimento Estou muito ansiosa Então eu não posso deitar tarde Às dez da noite Eu preciso estar A dormir, né? Porque eu não posso deitar muito tarde Eu estou aqui no pulo a pulo E eu vou aproveitar Para mostrar para vocês O meu salto Vamos cá A Vitória está comigo Vitória 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 Vai de viagem Vai É, a Vitória também vai de viagem, né? Não é só a Clara, não Que merece férias Também é ela Sim Pai Eu vou aproveitar para vocês E mostrar o meu salto O salto Maravilhoso Sai daqui Vamos Um Dois Três Consegui Então foi Esse Ai Foi esse O abismo Desculpa Mas como eu já expliquei Agora Eu vou fazer o desafio Tentar-me ponderar em cima De uma bola Mas então Tchau Ui Tentar-me ponderar em cima E Uhum. Uhum.